E ontem, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância do entendimento entre os poderes para que o Brasil alcance dias melhores. Vamos ouvir. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Mas, obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, os senadores, os demais membros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará.